Formada por João Guimarães da bateria, Gustavo Duarte no baixo, Reginaldo Souza na guitarra e Guilherme Bisotto nos vocais, vamos receber o grupo Kemi Kasi! Trilho do Metal! 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 Música O que o sol tem já é Quero mais emoção já é O futuro do amigo Vem lá dentro Vem lá dentro Que te perigo Na rua Vem lá dentro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.